Outra coisa, outra dica que eu dou pra vocês, se você estiver compondo uma linha de Hero 8, dê a preferência de usar notas parecidas com as da melodia na hora de fazer o seu Hero 8. Então, mano, por que você tem que dar referência pras mesmas notas que você compôs a sua melodia ou a sua harmonia pra você fazer com que você... pra você escrever seu Hero 8, sua linha de Hero 8? Por que você tem que fazer isso? Justamente pelo fato de que, mano, o seu Hero 8 e a sua melodia, elas têm que se comunicar. Pra quem não sabe, o grave também é um instrumento, entre aspas, melódico. Ele tem notas, mano. O Hero 8 tem uma nota específica, tá ligado? Então não adianta nada, nada, você, primeiro, escolher um timbre brabo, você não coloca muitos Hero 8 pro compasso, você só botar o necessário. Não adianta você fazer tudo o que eu falei pra vocês aqui, se você não tá colocando o Hero 8 com notas parecidas que estão na melodia. Por que, mano? O que acontece quando você coloca o Hero 8 com as mesmas notas ou com notas parecidas na melodia, na melodia que você escreveu? Acontece que a melodia e o grave começam a se comunicar muito melhor, tá ligado? E aí você evita essa parada aqui, rapaziada. De você, ah, de um está indo pra um outro lado da correnteza e o outro tá indo pro lado contrário da parada. Então, tipo, enquanto a melodia tá indo pra esse lado, você vai e faz um Hero 8 totalmente diferente com notas diferentes, inclusive na mesma escala, e não se comunicam. Por quê? Porque você não tá usando as mesmas notas nos dois. Tchau, tchau.